Fala, torcedores! Adivinha quem voltou aqui pra esse canal do YouTube? Quem tomou vergonha na cara e decidiu voltar? Mas é a pedido de vocês, Arthur Nuri está de volta no canal do YouTube mais maduro, mais experiente e de volta com mais conteúdo. É isso aí, bora acompanhar o vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de inscrever aqui naquele like e também me seguir lá no Instagram, arroba Arthur Nuri, porque esse vídeo tem tudo a ver com o Instagram, tem tudo a ver com tudo. E um agradecimento especial para essa parceria Olimpíada Todo Dia, que faz as edições de vídeos e que posta todo dia as modalidades olímpicas, até porque a Olimpíada é todo dia, então muito obrigado, Olimpíada Todo Dia. Bora soltar o vídeo. Jogos Pan-Americanos acabaram, né? Mas o esporte continua, a luta pela classificação olímpica continua. O vídeo de hoje vai falar um pouco dos bastidores dos Jogos Pan-Americanos, visto por mim, pelo meu lado. Falei anteriormente de me seguir no Instagram, por quê? Comecei com a ideia do programa do Nonô. Sucesso nas redes sociais. E aqui eu quero deixar registrado, deixar marcado e eternizado um pouquinho dos vídeos que aconteceu, consegui salvar, aproveitar essa onda que já acabou. Foi um momento muito incrível e acompanha aí. Tá ouvindo? Cara, meu nome é Luiz. Meu nome é Luiz, o cameraman oficial do programa do Nonô. E eu sou no Horizonte Fiel. Sou no Horizonte Fiel. O programa do Nonô de hoje tá aqui pra agradecer a toda a torcida, a tudo aí, toda a energia positiva. Muito obrigado. Foi uma competição bastante difícil, mas tô aqui, ó. Muito obrigado. Muito graças a todos os torcedores, muito graças a tudo. Muito obrigado por todos que me enxergam. Aqui é o Brasil. Muito obrigado. Nuri, diretamente de Lima para o mundo. Tá bom, já vou desligar. A ginástica foi decidida ali nos 45 do segundo tempo. Quinta-feira, a gente viajava no sábado. Na quinta-feira, antes dessa viagem, foi definida a equipe. Os cinco atletas que iriam para os Jogos Pan-Americanos através de seletivas, avaliações e notas de competições internacionais. E aí foi decidido o Chico Barreto, o Arthur Zanetti, o Caio Souza, Arthur Nuri e o Luiz Porto. Foram cinco integrantes aí dos Jogos Pan-Americanos. E fomos viajar para Lima, diretamente para o Peru. E a gente não foi direto para a Vila Pan-Americana. Fomos direto para um hotel, que a Vila só abriu no dia seguinte. E foi. E aí foi aquela ansiedade, aquela expectativa. Pegamos a mala, que é um momento muito especial para um atleta quando você pega a mala do time Brasil. Ver o uniforme que vai ser a nossa armadura durante todo esse período. E foi um momento muito especial, é um momento muito especial para nós. Chegando na Vila Pan-Americana, antes disso a gente tem uma reunião de boas-vindas lá na própria vila, né? Com o pessoal da... O pessoal do Comitê Olímpico Brasileiro. Para explicar toda a situação, o que vai acontecer, né? O que pode, o que não pode. Todas as palestras. Porque o melhor jeito de prevenir é informando. ...prédio dos Estados Unidos. E você deve estar se perguntando. Japão, França, não é pan-americano. Pan-americano é as Américas. Tá entendendo? E é aqui. Os jogos pan-americanos de 4 em 4 anos. Este ano em Laima, Peru, faz fronteira com o Brasil. E é banhado pelo Oceano Pacífico. Também sou cultura. Oi, que duro. Muito bem-vindos à Vila Pan-Americana. Estamos agora. Pra quem nunca esteve numa vila. Pra quem nunca esteve numa vila. Olha só os abaitamentos. É um momento bem legal. Ai, não, pera. Tô abaito. Sejam muito bem-vindos à Vila Pan-Americana. Mostrem-lhe, mostrem-lhe. Jogos pan-americanos de para-panamericanos. Laima 2019. E vocês aqui na Nono TV. Lá é uma vila. Então eram vários apartamentos dentro dos prédios. Então tem um prédio que era dividido Brasil. E a gente estava dividindo com a Colômbia. E tinha Estados Unidos, com Cuba, Canadá. Cada prédio tinha essa divisão dos países. E tinha os apartamentos. A ginástica, como estava com a equipe completa. Então a gente ficou, nós cinco, no mesmo apartamento. Vocês também que estão muito curiosos, assim como eu. Vou mostrar. Vem, 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 vem. Este aqui é o apartamento dos meninos da ginástica. Acho que o mal do C é o quarto. Dá licença. Este aqui é o quarto. Quarto V. Do Caio e do Chico. Do Caio e do Chico. Este é o Caio insuportável. E este é o Chico. Já estamos vendo aqui os uniformes. Mostra a mala do uniforme. Vai mostrar a mala. Bem. Simpático. É muito unido esta equipe. Outro banheiro. E este aqui é o meu quarto. E do Luiz, que é o Calouro, que é o meu câmera. Filma aqui no espelho. Você. É o Calouro. E ele quis pegar a cama que eu queria pegar. E muito bacana. Esta equipe estava muito unida. A gente acordava e via eles todo dia, assim. Todos juntos ali, ó. Na interação. E foi bacana. A gente estava bem. Rotina. Um pouco da rotina da vila. A gente tinha os horários pré-determinados para treinamentos. Então, era um período de manhã e um período à tarde. A ginástica teve uma baita sorte do ginásio ser a cinco minutos a pé. Então, a gente andando da vila até o ginásio. Incrível. Então, a nossa rotina era acordar, comer, se preparar para treinar. Treinar, voltar a comer, descansar. É essa a rotina do atleta quando está lá na vila e ir junto. A comida lá é uma comida bem diversificada, entendeu? Então, tinha lá quatro tipos de carne. Sem tempero, sem nada. A gente podia colocar tempero porque é tudo atleta, né? Então, tinha lá as carnes. Tinha lá um pouquinho de carboidrato. Tinha arroz, batata e a salada. Era algo bem universal, assim. Para todo mundo, refeitório bem grande. E a cafeteria, o dining hall, 24 horas. Funciona direto. Então, podia ir lá a qualquer hora do dia que você podia pegar a comida. Temos curiosidades, assim, que foi muito bacana. Nessa parte de mídia que a gente fez, né? De entrevista. Foi bem legal. A gente foi para a Globo. A Glenda amou o programa do Nonô. Quero mandar um beijo aqui do meu canal direto para a Glenda. Que ela amou aqui o programa. A gente fez esse collab de programa do Nonô. Fiz esse programa que foi sucesso. Olimpíadas do outro dia também postou, né? Que isso foi bem legal. Que estava sem visto, né? Todo mundo está querendo ver as curiosidades, né? Pena que no Instagram cabe. Então, aqui no YouTube, ele continua. Aqui, ó. É tudo aqui. Mas eu tenho a câmera, né? Eu tenho minha produção e os atores, né? Minha produção e minha câmera é o Luiz. E os atores é o Caio. Então, são fundamentais. Um agradecimento especial a eles. Que estão sempre juntos aí. Todo o staff do time do Nonô. Todo o staff. Aqui é toda uma equipe, né? Câmera do programa do Nonô. Câmera oficial, hein? Fui contratado ontem. Oficial, né? Porque o último câmera só me decepcionou. Entendeu? Eu filmava no momento errado. Eu filmava aqui, ó. O céu. E eu estava aqui falando. E filmando o céu. Eu falei, não. Vou mudar. Você é mais competente as câmeras? Muito mais competente. Brincadeira. O Caio é muito bom câmera também. É muito divertido. Porque do nada ele vem. Luiz, Luiz. Filma, filma. Aí eu começo. Aí ele está aqui, ó. Aí eu começo a filmar. Aí cada um está criando ideias. Aí é engraçado, né? Porque do nada ele... Filma, filma, filma aqui. Filma aqui. Sobre a competição. Como vocês acompanharam, foi um resultado histórico e marcante para a ginástica do Brasil. Falando pelo lado da ginástica. A gente estava com o objetivo de fazer um bom resultado por equipe, né? E o máximo de finais. Pegamos, acho que, final em todos os aparelhos. Conseguimos essas finais e muitas medalhas. Então, no balanço, assim, no geral, está de parabéns toda a equipe. Agradecer. Também aproveitar aqui para agradecer. Porque não é só nós, atletas, que está lá fazendo a série. É toda a equipe multidisciplinar que nos ajuda. Todos os treinadores que trabalham diariamente. Eu vou falar por mim. Cris Batata, que estão lá todo dia. O Blanco do Pinheiros, né? Estão lá batalhando. Aí a gente está na seleção. Aí tem o Ricardinho, o Marcos também, que estão lá no suporte. Fora os médicos, os fisioterapeutas. O Caio, a GG, que está todo dia ali batalhando para deixar nosso corpo inteiro. Todo mundo que trabalha junto. Então, o balanço geral, foi um trabalho bem sucedido. Ver que a gente está no caminho com essa classificação para Tóquio, que vai ser em outubro. Também pode ter um vídeo aqui no canal. A melhor lembrança que eu tenho do Pan agora, sim, para já encerrar o vídeo, que já tem muita coisa. Foi as conquistas que a gente foi tendo lá na competição. Foi a medalha por equipe, a gente esperar o segundo grupo passar para saber se a gente ia ser campeão. Esse momento foi muito legal ter até um vídeo. Esse é o medalha. Esta é a medalha. Mira, mira a bolsita. Esse é o bag for the medalha. E olha o medalha. Silver medalha. Medaia de plata. Jogos Pan-Americanos é muito incrível e especial. Estou repetitivo, sim, porque é esse sentimento que carrega aqui. Que tem essa interação com outros esportes, com outras modalidades, né? Além de fazer amizades, entender que todo mundo é atleta, sabe o que se passa. E todo mundo em busca desse sonho, dessas conquistas. É muito incrível. Esse foi um balanço geral dos Jogos Pan-Americanos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espere por mais. Muito obrigado, Arthur Nuri está de volta e vai voltar com mais vídeos recheados de coisas boas para você. E uma melhora, hein? Tanto na fala quanto no conteúdo. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.